Fala. Juliana, se você quiser interferir em alguma coisa assim, eu queria falar um pouquinho com a Tamires também, eu queria entender, Tamires, você não teve no outro debate que a gente fez aqui na mostra, eu queria entender como foi a sua entrada também nesse processo do filme. Então, eu encontro o Sorriso Negro, eu sou do Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo estudar cinema e antes de ir para São Paulo, eu me coloco num processo seletivo, que é do Kinoforo, que é de onde vem a realização do filme Sorriso Negro. E aí, eu e a Laís, a gente se encontra nessa organização das equipes. De primeiro encontro com a Laís, no processo seletivo do Kinoforo, eu já coloco a importância e a ênfase que eu tenho de debater a questão racial. E aí, saem vários roteiros, sai um roteiro falando sobre homofobia, sai um roteiro nesse momento do Kinoforo, 2018 para 2019, porque a gente realiza em 2018, o filme fica pronto em 2019, e em 2019 vai para o Festival Internacional de São Paulo, que é o Kinoforo que realiza. E aí, dentro disso, a gente se encontra a Laís, de todos os diretores. Ela é a única diretora negra e roteirista naquele momento e que está debatendo o racismo e a solidão da mulher negra perante o racismo. Então, a gente se encontra muito nesse anseio de querer debater a questão racial e debater a solidão da mulher negra, porque há um recorte crucial no filme que é a mulher negra. Então, é a Tereza. O que a Tereza passa sobre a personificação do corpo da Tereza, por exemplo, no Uber, sobre exotizar a Tereza. Então, esse recorte tudo tem a ver com uma questão de gênero. Então, a gente se encontra muito nesse momento e, desde quando eu tive contato com o roteiro, eu falei, é esse filme que eu vou fazer. E aí, em algum momento, alguma diretora queria que eu fizesse um outro filme, um filme sobre a questão LGBT. Aí eu falei assim, gente, eu não saí do Rio de Janeiro para ver com a São Paulo. Eu preciso falar de racismo, né? Então, assim, esses anseios, essa tendência que me cerca, né? E aí a gente foi tecendo essa relação, né? Você vê aí que o Sorriso Negro, ele é um curta-metragem, mas ele problematiza muitas coisas, né? Durante algum momento no festival, as pessoas falavam assim, isso parece um longa, isso tinha que ser um longa. Eu falei, é, tinha que ser mesmo, porque, assim, a gente tirou muita coisa que era muito importante, mas para o requisito, né? De entrar em festivais, requisito também da narrativa, que não cabia na narrativa naquele momento, né? E aí é isso, é um desafio agora, esse Sorriso Negro, eu penso sempre quando eu converso com a Laís, da gente tornar ele um longa, né? O tornar ele um longa é esse processo minucioso de trabalho de base mesmo e de trabalho de passar em todos os festivais, né? Para que ele tome um corpo de um longa-metragem, né? Porque ele aborda questões, né? Que deixa em aberto e ele dá sede da gente querer ver mais o que aconteceu com a Tereza, né? Ele humaniza a Tereza. Eu acho que é um ponto que foi crucial para mim, não só debater o racismo, mas o sentimento. Eu queria vibrar as pessoas, eu queria emocionar as pessoas, sabe? Humanizar, porque é isso. Quando um menino negro morre, né? Quando uma pessoa negra morre, se você for ver os comentários, ah, tinha que morrer mesmo, porque roubou, ah, porque é pobre. No Brasil, você vê essa falta de humanização do corpo negro. E isso não é de agora, isso é historicamente. Isso, se você for pegar em relatos históricos, né? É um processo histórico a gente ser desumanizado. E aí o filme, ele tem esse trabalho de humanizar, né, Tereza? Humanizar as mulheres negras. Que é isso, nós somos seres humanos, né? Nós temos direitos humanos como qualquer uma pessoa. Muito bom. Bacana isso. Eu queria falar um pouquinho, primeiro, eu queria, mais uma vez, parabenizar vocês por essa produção, que é maravilhosa, que leva a gente a fazer uma série de reflexões sobre a questão do racismo, né? De preconceito, discriminação. Eu moro nos Estados Unidos, e lá nós vivenciamos outros, outro racismo, outro preconceito, e até pelo fato de ser latina, mulher, enfim. Mas quando a gente vai falar de racismo, falar de racismo é lembrar dessas questões centrais, né? Que mantém esse processo histórico longo de desigualdade entre brancos e negros, que se desdobra muitas vezes em genocídio de pessoas negras, no encarceramento em massa, na pobreza e na violência contra mulheres. Os últimos acontecimentos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, com a morte do George Floyd, a morte do menino João Pedro, aqui no Brasil, de 14 anos, que levou um tiro dentro da própria casa durante uma operação policial no Rio, ou o caso do João Alberto Freitas, que foi brutalmente assassinado por homens brancos no Carrefour de Porto Alegre, a morte do menino de cinco anos, o Miguel Otávio Santana, em Pernambuco, e tantas outras mortes que acontecem, colocam em evidência essas discussões sobre o racismo. E o momento atual que nós estamos vivendo, a pandemia, o novo coronavírus, explicitou ainda mais esse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, onde os maiores afetados por essa crise sanitária, ou pela maior crise sanitária do século, são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a população negra, a população indígena. Então, e somado a isso, a gente vem assistindo, muitas vezes, a sociedade assistindo de maneira silenciosa e naturalizando os casos de violência praticados por agentes do Estado contra pessoas negras, que é um exemplo desse racismo estrutural que a gente vivencia aqui no Brasil, mas que a sociedade não reconhece e que vem sendo denunciado, porém, nós não nos reconhecemos racistas. Então, eu queria, na verdade, provocar aqui uma discussão e perguntar para vocês três o que é esse racismo estrutural, como ele funciona e como ele atinge a vida das pessoas. Leny, quer começar? Por favor. A palavra é sua. Bom, em síntese, primeiro eu quero parabenizar, estou encantada com o filme, ele atinge cirurgicamente as questões simples. E o que é importante, o audiovisual, ele se transforma nesse filme como um instrumento no combate ao racismo, porque ele deixa muito óbvio as sutilezas que ninguém vê. Então, não tem mimimi no nosso discurso. Esse filme é a prova de que não tem mimimi, porque quando nós, militantes, falamos da discriminação e racismo, ah, é mimimi e tal. Os acontecimentos estão mostrando a gravidade da situação. Mas o que se pode esperar de uma libertação, entre aspas, onde simplesmente foram, os negros foram jogados, né, à rua e tem um projeto, o projeto de genocídio é um projeto que vem desde aquele tempo, porque foram criadas leis que impediam a organização dos negros, impediam que o negro tivesse propriedade, impediam que frequentassem escolas, leis extremamente segregacionistas, leis que eram para transformá-lo em escravo a dia eterno. E nós costumamos dizer no movimento negro que a nossa luta sempre existiu, né, é uma luta árdua, porque nós resistimos a isso e estamos aqui enquanto nação efetiva. Só que esse racismo estrutural impregnou tão fortemente em cima da democracia racial, somos todos iguais, que essas coisas sutis, por exemplo, a naturalização da menina que colocou um objeto de adorno junto com as santas entidades que nós cultuamos. A naturalização, como se a casa fosse dela mesmo, não tinha, não tinha nenhuma diferença. Então, essa naturalização está muito implícita no povo, no mundo. E isso é que está fomentando os conflitos. nós temos que respirar, nós não podemos morrer sufocados. E essas questões, por exemplo, os recortes que o filme dá, eu anotei algumas coisas que são como um genocídio moral, né? A gente fala que, a gente reivindica que a cada 23 minutos morre um negro no país. O nível de violência é esse. mas essas violências psicológicas sutis fazem parte também desse projeto de negro política, né? Que é de genocídio psicológico. Como que ele ocorre? Quando o Uber a trata com desigualdade, sutilmente, não é assim que ele age como uma mulher branca, né? A gente sabe disso. a folclorização em cima do vestido preto, porque não é achar nem assim que vocês chamam, tipo, a intolerância está aqui, né? Está contida. A hostilização que, para nós, negros, paira como uma nuvem, né? Entrar no elevador e ninguém responder bom dia, passar na portaria e o porteiro não responder bom dia, são pequenas violências que se tornam-se muito grandes no nosso convívio diário. E essas coisas têm uma profunda influência na saúde mental e na autodeterminação, na questão da autoestima. Então, esse projeto político de genocídio é um projeto que temos que combater, não passa só pela questão da violência do... Agora é moda, Quer dizer, agora a gente fotografa, sempre aconteceu. Essa violência nos supermercados, nos mercados, essa violência explícita, não passa só por isso, o genocídio, né? Esse genocídio diário, moral que nos... que permeia é uma coisa que o filme deixa extremamente óbvio e é muito importante que a gente combata o racismo com esses instrumentos. Por exemplo, é inegável, não tem como negar, né? Assistindo um filme desse. E isso é um dos instrumentos que nós temos, entre outros, nesse combate diário, que eu costumo chamar de moto contínua, né? Muito legal. Posso falar? Claro. A Leni terminou? Deixa eu falar. Cadê ela? Por enquanto. Pode falar, Laís. Sim. Bom, acho que começa no período da escravização, né? E o Brasil, ele foi o último país a abolir a escravização. E eu faço até questão de pontuar que no Brasil, ele foi apenas na teoria abolição, né? Porque na prática, em Campinas, por exemplo, uma cidade de São Paulo ainda se praticava escravização em 1920. e aí com a implementação das teorias eugenistas através de leis, ainda em algumas cidades praticava a escravização, se praticou, né? A escravização até meados de 45. Isso é uma coisa. Aboliu a escravização e aí foi um milhão e meio de pessoas que foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum amparo, né? Não foram criadas políticas públicas para acolher toda essa demanda. Eu acho que a partir da ausência de políticas públicas que nasce esse racismo estrutural. Passaram a ver as pessoas negras agora como preguiçosas, por exemplo, né? E aí, sem uma estrutura financeira, né? Essas pessoas pretas foram ocupando morros, né? Próximos às marginais também. E aí, de novo, eu trago a questão de eugenia porque é uma herança presente, né? Nos dias de hoje e, né? Que o perfil ideal para ocupar cargos de liderança, por exemplo, e que passe em confiança é um perfil próximo, né? Do homem branco, né? Próximo do europeu. Enquanto indígenas e pretos que são, que já foram, né? Considerados animais, foram estigmatizados, né? Colocados como preguiçosos. E aí, após 130 anos, né? De abolição, é difícil, A população preta ainda alcançar uma estabilidade financeira. Existe toda uma construção, uma estrutura, né? Para nos impedir de alcançar certos lugares, certos status. Então, toda essa simbologia, né? Eu tento, de alguma forma, condensar e colocar no, e abordar, né? No filme, né? Foi a escravização, passamos pela eugenia, né? E hoje a gente vivencia, né? A necropolítica. E é o que, como a Leny falou, né? Ela nos mata, né? De diversas formas, né? E começa dessa forma sutil, né? É presente. Então, tentei trazer isso para o filme, porque acho que nos afeta muito, nos adoece psicologicamente, né? Entre a população preta, o suicídio é o mais alto, né? Agora, na pandemia, por exemplo, quem é que mais está morrendo também é a população preta, né? Existe todo um sistema aí de maneiras de controlar a população preta. E é morte, encarceramento, né? Tem toda uma estrutura por trás para nos controlar. Posso falar? Por favor, quem queria... Foi, Tamires? Não, eu queria falar alguma coisa também. Por favor, Ariane. Eu... É um filme simplesmente maravilhoso e eu encorajaria vocês realmente a fazerem um longa deste filme, porque tem muita coisa para debater sobre o filme. Agora, eu gostaria de saber qual é a maneira em que nós, além de mostrarmos os filmes, podemos fazer com que a população se conscientize e faça e faça alguma coisa realmente. Eu sei que é muito difícil da parte da população negra fazer alguma coisa às vezes, mas nós temos, nós, os brancos, temos o dever de fazer alguma coisa e de ajudar esse movimento, porque realmente muitas vezes as pessoas não ouvem, não ouvem essa voz preta que existe, que está por todo lado. Uma coisa que sempre, eu sempre falei que a educação traz a consciência, mas vejam a história dos Estados Unidos, aqui todo mundo vai à escola, é obrigatório e eu acho quando eu comparo o que está acontecendo aqui e o que acontece também no Brasil, eu acho que aqui é pior ainda, porque as pessoas têm instrução, têm educação e essa questão de racismo aqui nos Estados Unidos está simplesmente incontrolável, é incrível, olha o que aconteceu esses últimos meses aqui, realmente deixam a pessoa, eu como pessoa branca, revoltada de ver o que está acontecendo e temos que fazer alguma coisa, todos nós, porque eu acho que, sim, a minha parte é trazer os filmes aqui, mostrar alguma coisa e debater que isso nós fizemos, mas precisamos fazer mais e eu acho que vocês têm alguma maneira vindo de dentro de vocês que possam ajudar que a população branca faça alguma coisa, se movimente para fazer alguma coisa. Eu posso falar um. Eu acho que para combater o racismo é fundamental a gente reconhecer, para combater qualquer problema, a gente tem que reconhecer a existência desse problema. e eu vejo que aqui no Brasil nós não nos reconhecemos como racistas. E aí eu acho que as medidas para combater o racismo acabam não sendo efetivas, porque nós não nos reconhecemos racistas. Recente, nos últimos casos que saíram na mídia, enfim, no caso do João Alberto Freitas, eu não quero politizar aqui, mas o nosso vice-presidente falou, não, mas o Brasil não é um país racista, racismo é nos Estados Unidos, né? E não é bem assim, a gente sabe que isso não é verdade. Se a gente olhar a nossa lei, a nossa Constituição Federal, ela tem um parágrafo que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos residentes no país a inviolabilidade, do direito à vida, a liberdade, a igualdade e a segurança e a propriedade. Que igualdade é essa? Quando os negros têm menos acesso à educação que os brancos, quando os negros ocupam menos cargos de liderança do que os brancos, né? Quando os negros sofrem mais violência policial do que os brancos, onde está a igualdade que é garantida pela nossa lei magna, pela Constituição? Nós temos um estatuto da igualdade racial que define discriminação racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, social, cultural em qualquer outro campo da vida pública e privada. No entanto, as estatísticas mostram justamente o contrário, né? Ora, se a gente vive num contexto em que o próprio Estado, enquanto Estado, ele viola as próprias leis que ele mesmo cria, enquanto nós não reconhecermos que somos uma sociedade sim racista, como é que nós podemos combater esse racismo estrutural no Brasil? Não só aqui, nos Estados Unidos também. Quando falamos de educação, o sistema educacional nosso, se nós olharmos o conteúdo curricular que as crianças têm acesso, reproduz esse racismo e todo tipo de preconceito e discriminação. E nós sabemos quem é que determina o conteúdo curricular das nossas escolas. Então, eu acho que é um tema muito complexo, muito complicado, mas que passa por esse processo de reconhecimento, de identificar o problema, não mascarar o problema. Então, eu acho que não é escondendo, ele existe sim, das formas mais sutis e não sutis e precisamos combatê-lo. E aí, a forma como combatê-lo eu acho que é o maior desafio, porque passa por uma questão moral, humana, não é agora falar de racismo, porque agora virou moda falar de diversidade, cuidar de inclusão nas empresas para ficarem bonitinhas e a marca ser valorizada. É uma questão humana, que é isso que o filme mostra, e que nós estamos nos desumanizando cada vez mais. É isso. Laís, Tamires e Leny, eu queria voltar para vocês essa pergunta que a Ariane fez. O que podemos fazer? O que se faz nesse momento para sair um pouco desse racismo estrutural que a gente vive principalmente aqui no Brasil? Posso falar? Claro. Posso falar, Leny? Só porque eu sou mais velha. É assim. Nós temos que, essa fala da Juliana foi muito interessante, porque ela falou de assumir o racismo. O racismo não é uma questão nossa, nós negros. Nós, é uma questão nossa. E, apesar da história falar, a história mostrar essa desigualdade, nós temos todos por obrigação o combate. como é que o branco pode caminhar com a gente abrindo mão dos privilégios, tendo consciência de que esses privilégios só ocorrem à custa de corpos negros. Eu não estou fazendo o drama de corpos negros, não. À custa do nosso trabalho, de tudo que a gente influenciou para essa estrutura econômica do país. E, veja bem, após a escravização, quem veio? As pessoas que vieram de outros países, os imigrantes que vieram para cá com terra, com o mínimo de apoio ao passo que não dá para ter políticas públicas para corpos como nossos, que eram vulneráveis. eram para serem exterminados. Então, é importante que a história seja contada da maneira certa, realmente, que nós contemos a nossa história. E, a partir daí, os brancos, todos nós, temos que ter consciência do privilégio. Não pode achar natural que na sua agência bancária não tenha funcionários negros. Não pode achar natural que você vá no aeroporto e seja atendido por negros em cargos subalternos e não tenha, não tenha, não tem negros no mesmo naipe, como se diz. Não. Os negros estão em locais onde a desigualdade é graça, nível de moradia, nos piores empregos. Isso não é ninimi, isso é estatística. Algo tem. Os brancos, nós todos, não podemos ignorar que algo tem nas estatísticas da desigualdade. Não pode ignorar por que não se fala na morte das duas meninas ontem que estavam brincando. Não tem, não se fala sobre isso. Nós é que temos que falam por que não se fala. É natural. Estamos naturalizando o genocídio. Então, vamos caminhar juntos, vamos ter consciência dos privilégios que, enquanto raça temos e como podemos caminhar junto com o nosso companheiro de outra raça. Como, sutilmente, como diz o filme, pequenas atitudes, não basta ter um amigo negro, não basta gostar de sambar. E não, não é isso. É ter consciência de que essa desigualdade nos afasta, nos faz mal como seres humanos, nos mata. bom, eu acho que o audiovisual ele é uma ferramenta política, né, capaz de induzir a transformação do público. Eu gosto também de cutucar o público, a ação dos personagens do sorriso negro, a intenção é fazer com que o público tenha essa identificação direta, né. Eu acho que justamente para repensar nas suas atitudes e ver o quanto ele mesmo contribui e pratica o racismo de uma forma sutil. Tem uma cena, a cena do elevador no filme, ela foi construída a partir do mote de uma cena que caiu, né, que era no supermercado. e para mim se tem um lugar que é mais racista, né, onde eu mais percebo o racismo tanto dos funcionários quanto dos clientes, né, por várias vezes eu fui tratada pelos atendentes do caixa ou motivo de perseguição do segurança, né, e a única coisa que eu fiz foi simplesmente entrar, né, e todo esse inconveniente é porque eu sou preta, né, e aí não é à toa que um rapaz acabou de ser assassinado, né, no mercado e também só foi levado para a justiça porque foi filmado e compartilhado, né, e ainda que o rapaz que foi assassinado, né, os advogados dos assassinos estão tentando culpabilizar a vítima, né, então, é como, né, que as pessoas têm essa coragem ainda de nos culpar pelos seus erros e é frequente isso, é um sintoma, né, do racismo e acho que para vocês verem a relevância, a discrepância, aliás, eu vou trazer um exemplo que é, que eu acho que é relevante, né, eu frequentava uma espécie, né, de república e aí eu tinha uma amiga francesa que morava lá e tinha uma moça que morava com ela e ela, a mãe é brasileira e o pai é espanhol, né, e a menina ela tinha uma, como que é, título de condessa, né, e ela se divertia rindo, contando pra gente que ela roubava vinho em supermercado, né, e vinhos caríssimos e os seguranças deixavam ela passar porque ela, né, branca, né, loira, de olho azul, então ela usava todos esses privilégios que ela tinha pra, pra passar, né, sem ser, sem ser julgada, sem ser, né, apontada pelo segurança, né, ao mesmo tempo que o meu perfil ele é sempre motivo de perseguição e que causa, né, até morte, então pra, pra concluir, né, toda essa simbologia eu tento trazer, né, pro sorriso negro pra que as pessoas se vejam, né, pra, de alguma forma, a ideia é tentar diminuir, né, a intenção é essa, né, eu acredito que atinge uma pequena parcela, né, das pessoas que assistem, né, o restante, que a maioria, infelizmente, né, eu acho que na mesma proporção que entra por aqui e sai por aqui, né, porque as pessoas também não querem se identificar, né, a gente até teve uma situação na pré-produção do Sorriso Negro, né, na oficina de preparação de elenco, cara, é inacreditável, né, eu acho que realmente tá no nosso cotidiano e quem percebe, quem sofre mesmo, sabe, é essencial que a Juliana falou, desculpa, é Juliana, né, que a Juliana falou, né, ter a consciência dos privilégios pra gente, de fato, assim, pra gente caminhar juntos, né, juntes, se reconhecer, primeiramente, eu acho que o que cabia a mim fazer é o que eu tentei fazer com o Sorriso Negro, é mostrar, tentar trazer essa, essa, essa identificação, né, do, do espectador não preto se perceber como, como agente causador de, de racismo, do racismo. Então, é, completando um pouco aí o que a Laís, né, falou, é, uma, uma das coisas, né, que ela atente, né, eu acho hoje, no racismo estrutural, é, a falta de políticas públicas, né, pra que a população negra, né, a população negra, ela se insira nos espaços públicos, né, nos espaços públicos de poder, né, e aí, é, a inserção minha no audiovisual é isso, né, durante muito tempo eu assisti durante muitos filmes, muitas novelas e a gente não via, né, atores negros, pautas negras, sempre coisas que parece que, assim, a gente não faz parte do Brasil, né, e aí a gente só faz parte do Brasil pra trabalhos de serviências, né, trabalhos braçais, então, assim, por exemplo, uma coisa que perpassou pela minha vida antes e depois de fazer o Sorriso Negro, o que acontece com a Helena, a situação do cargo, né, da situação do trabalho, né, que ela ali, ela é uma boa funcionária, mas ela não é o suficiente pra receber, né, pra estar num espaço de poder, pra estar num cargo de poder e pra ter um salário melhor, né, e aí eu acho que é uma coisa, assim, que eu e a Laís conversam bastante, né, o Sorriso Negro é um presente, né, e é um foi, eu acho que foi uma sanção também social pra gente, mas não econômica, né, porque, assim, quando a gente vai falar sobre valores, sobre pagamentos, né, é sempre muito difícil valorizar a arte, né, das pessoas negras, da população negra em si, o trabalho da população negra em si no Brasil, mas a arte das pessoas negras sempre é muito bonita, é muito, mas ninguém quer te contratar, ninguém quer colocar você num cargo, né, que a pessoa branca tá ali há 20 anos, então, assim, sobre, sobre o racismo estrutural, eu gostei muito da fala da Ariane, que ela fala sobre os brancos se comprometerem também, porque é isso, nós estamos chegando nesse espaço e nem tudo é responsabilidade nossa, né, a consciência racial, né, dessas pessoas não negras, dessas pessoas brancas, é que criar política pública, criar um espaço público pra que o negro, ele possa chegar também, então, assim, não é, não é você ter um amigo negro, eu quero saber se você tem um amigo negro, você daria uma vaga de emprego pra ele, não pra ele te servir, entende? Então, assim, eu acho que são essas problemáticas que a gente tá lidando muito mais hoje no Brasil, né, o negro, é, no processo progressista que a gente tava vivendo, a gente teve a política de cotas, né, eu sou estudante, estudo numa universidade federal, então, eu sei, eu sei o susto, os olhares das pessoas quando eu entro na universidade, né, então, são essas estruturas que a gente precisa, a gente precisa criar política pública para além da cota, né, para que essas pessoas entendam que aquele espaço é nosso também, né, porque a gente não é um corpo preterido nesses lugares, nós somos um corpo rejeitado nesses lugares, então, assim, é, por exemplo, algum momento, às vezes, eu vejo acontecendo do movimento negro impulsionando isso lá no Rio de Janeiro, campanhas de política pública que racismo é crime dentro do ônibus, eu acho que isso é essencial, essencial, eu acho, por exemplo, se todos os cineastas se comprometessem, após o filme deles, eles colocarem que racismo é crime, sabe, a gente estaria caminhando para uma democracia do audiovisual, sabe, debatendo o racismo, se todos os programas de televisões terminassem, né, com essa, com essa campanha, eu acho que é isso, falta as pessoas brancas se comprometerem, porque, assim, a nossa luta, nós, pessoas negras, já lutamos há muito tempo, só de a gente estar vivo já é uma luta, então, assim, é, e o sorriso negro, é, ele é uma forma de resistência, né, não é só luta, a luta, a gente é estar vivo dentro dessa sociedade que a gente vive brasileira, né, e aí o sorriso negro é uma forma de resistência, e resiliência a esse racismo, é uma ferramenta, né, eu falo que ele não é só um filme, ele é uma ferramenta de trabalho de base, é, de combate ao racismo, né, e para chamar também, né, a pessoa não negra, o branco, né, a repensar suas atitudes na sociedade brasileira, então, assim, ele é essencial, por exemplo, já houve lives, né, na CUT, sobre o sorriso negro, exibição do sorriso negro, no mês de novembro, já teve lives do MNU, né, o, então, assim, são, é uma ferramenta que vai para além de um filme, né, ele é uma ferramenta que dialoga com a classe trabalhadora, né, eu acho que era, era o meu maior medo, o meu maior medo era fazer um filme que não dialogasse com a classe trabalhadora, sabe, o meu maior medo era fazer um filme, por exemplo, a minha mãe, que é uma babá, que durante muito tempo já foi empregada doméstica, ela assistiu e ela não se identificar, porque eu acho que é isso, é, a gente precisa tocar, a gente precisa dialogar com o público, então, assim, é, e aí, quando eu, às vezes, converso com a Laís, eu falo assim, é, a gente fez um bom trabalho, porque, assim, por mais que, é, o sorriso negro, né, tenha suas dificuldades, né, que a gente tenha nossas dificuldades estruturais, né, financeiras, a gente fez um bom trabalho, as pessoas olham, as pessoas conseguem se identificar, é um, é um, é um vocabulário, né, que a massa consegue entender, você vê que, é, ele tem poucas falas, mas as expressões corporais, os olhares, né, eles dizem muito, então, assim, é, é uma ferramenta que, eu penso que, daqui a 10 anos, eu vou, vou olhar para o sorriso negro, eu vou pensar assim, nossa, isso foi uma ferramenta para a, é, a democratização do audiovisual, porque eu penso que não há democratização do audiovisual sem a participação do movimento negro, sem a participação dos negros, porque, assim, né, a maioria da população do Brasil é negra, a gente precisa dialogar com eles, né, a gente precisa ter essa extensão, então, é isso, é um, é um desafio esse longa, é, o longa, né, ele tem que, ele tem que ter essa extensão também do curta do sorriso negro, quando eu fico idealizando um longa do sorriso negro, eu penso que é um longa que ele tem que estar em todos os cinemas, sabe, ele tem que estar em todas as salas de cinema, ele tem que, ele tem que ter essa, esse tato, né, eu acho que o sorriso negro, ele tem um tato, ele tem um tato com as pessoas negras, ele tem um tato com as pessoas brancas, ele te, ele te mostra, ele não só joga pra você a informação, né, ele te mostra, ele vem, ele te vem te cativar ao pensar o crítico, né, e aí eu acho que é isso, é, eu acho que, para além das pessoas negras, eu quis, eu quis, eu quis, eu quis causar uma consciência racial nas pessoas brancas, né, obrigada Ariane, obrigada Juliana, pela fala de vocês maravilhosas, eu vejo comprometimento, Luiz também, o seu, o comprometimento de vocês, pessoas brancas, para, para a democratização do audiovisual, né, e para que tenha mais pessoas negras no cinema, né, e no audiovisual, isso é muito importante, isso que vai fazer o nosso país avançar no meio dessa crise que a gente está vivendo, essa crise política e econômica. Realmente, Tamires, o filme de vocês é impactante, eu já falei isso para a Laís na outra live, né, é um filme que ele mostra sutilezas, mas de uma forma muito profunda, e faz a gente, brancos, negros, o humano refletir sobre suas ações, sabe, porque é uma coisa de humanidade, isso, sabe, de você, no elevador, não olhar, ou pedir, sabe, para uma pessoa negra ali, tocar o botão, é humano isso, né, o que a Juliana falou, é uma questão de humanidade, não é uma questão de cor de pele, né, e o filme de vocês, realmente, é uma ferramenta muito potente para isso, tá, porque ele chega nisso mesmo, Tamires, ele toca, ele toca, mesmo com poucos diálogos, mas as situações, e aquilo que vocês colocaram, as pessoas que estão passando, que agem daquela forma, se veem ali, e isso pode trazer, né, como a Ariane perguntou, né, como fazer, pode trazer uma consciência, né, para essas pessoas de olhar aquilo, dizer, olha, eu faço isso, sabe, com essa pessoa, porque ela é, sabe, preta e tudo, então, eu acho muitíssimo importante, né, esse filme, e que venha o longa, tá, vamos ficar esperando. O longa tem que ir na próxima amostra. Não, não tem longa, eu não desenhei o longa, o longa, eu desenhei a série dele, tem a série Sorriso Negro, é uma dramédia, né, e tá, e já temos uma proposta aí, de fechar com a produtora, daqui a pouco vocês vão saber. Parabéns, Laís, olha, vamos ficar, vamos ficar bem informados, então, por favor, nos mantenham informados, tá, e a gente já está indo para o final, nós já estamos uma hora e meia aqui, né, entre o filme, desculpem pelo problema técnico com o filme, mas é o zoom, às vezes a gente, não, não é tão perfeito como numa plataforma de streaming mesmo. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta ainda para vocês, Laís, como a amostra aqui nos Estados Unidos, quando é presencial, este ano foi virtual, e aliás foi bom porque impactou o maior número de pessoas, mas normalmente nós fazemos a amostra aqui nos Estados Unidos, nas universidades, e é realmente o que eu gostaria que fosse mais, porque aí temos os estudantes, temos os professores que debatem os temas, e nós trazemos os cineastas que participam desses debates, e se vocês, eu posso ainda oferecer para essas universidades, que são parte do nosso, do meu grupo aqui da amostra, eu tenho, as melhores universidades do estado, aqui de Chicago, são, fazem parte da amostra, e contribuem para que nós traçamos, traçamos a amostra aqui, e, neste próximo período, durante este próximo ano letivo, que está tudo ainda virtual, vocês permitem que eu traga, porque tem algumas que realmente eu tenho certeza que poderiam conversar com vocês, eu gostaria que vocês pudessem conversar, como estamos conversando aqui, com os alunos das universidades, porque essas mentes jovens é que tem que mudar, essas mentes jovens tem que aprender, realmente a história que muitas vezes, muitas vezes, e principalmente aqui nos Estados Unidos, não é contada como ela deve ser contada, e, então, eu gostaria de perguntar se é possível, durante este ano, se tem algum interesse, podemos fazer, nas universidades individualmente, palestra com vocês. é uma maneira de divulgar mais, né? Sim, sim, eu me sinto super honrada, né? Por mais esse convite, sim, eu acho fantástico. eu estou aqui em Goiás, fazendo aqui a faculdade de cinema e audiovisual, eu acho que é muito importante as faculdades em cinema, ter esse comprometimento, inclusive, com a disciplina, sobre as relações éticos-raciais, que aqui tem no IFG em Goiás, né? Mas, assim, nem todas as faculdades de cinema têm essa disciplina, né? De relações éticos-raciais, então, assim, é muito importante, no âmbito, né? Universitário, que é uma estrutura, né? Da sociedade muito importante, né? Que produz pesquisa, produz também, é um espaço de poder, Produz cultura, a gente está debatendo isso, né? E levar o sorriso negro, eu acho, assim, que eu não faço um cinema brasileiro, um cinema carioca, um cinema goiano, eu acho que, assim, o meu recorte de cinema é um cinema latino-americano, né? Então, assim, quando a gente fala do Brasil, né? Mas, assim, a gente está tomando também um recorte da América Latina, né? Porque a gente passou por esse processo de colonização, né? A gente passou por esse processo, desse racismo incubado, né? A gente pode ver isso na Argentina, a gente pode ver isso no México, né? A gente vê isso em questão da gente não reconhecer o Haiti como América Latina, isso é uma problemática. Então, assim, é isso. Eu acho que vai ser muito importante o sorriso negro estar nas universidades aí dos Estados Unidos, e a gente fazer essa rede, né? Posso falar só um minutinho? Claro. A Tamiris falou agora há pouco, racismo é crime. Eu, quando comecei a fala, citei que esse filme, ele é importante porque ele faz sentir, ele é um instrumento no combate ao racismo. Esse convite da Ariane fechou. porque se o racismo é crime, onde ele tem que... Como é que a gente não vê ninguém ser sancionado por ser racista? Porque nas faculdades, nas universidades, a educação não é, não está embasada nisso. A história não é contada como ela deve ser. Então, a partir do momento que o próprio Conselho Nacional de Justiça está atento para a questão que os juízes sancionem os racistas, tem um grupo de estudos criado só para a questão racial. Por quê? Se o racismo é crime, tem que ser sancionado. E como saber se ele é crime? Por onde saber? A educação. Então, esse convite é maravilhoso. E assim que eu vi o filme, um dos meus sonhos era que ele passasse mesmo na educação formal, nas faculdades, nas escolas, porque fazer sentir os não-negros essa nossa dor. E caminharmos juntos. Parabéns. Eu queria só complementar um pouco a fala de vocês, porque eu acho que a gente passa a sentir a dor do racismo e do preconceito quando, muitas vezes, a gente vai morar num outro país. E hoje a gente tem assistido essa... A gente está vivendo uma crise de valores morais, humanos, como nunca. E o que a gente vem assistindo na série, em vários países, eu falo por experiência, nos Estados Unidos, e aqui também a gente vê essa xenofobia doentia em relação aos estrangeiros, em relação aos latinos, ou imigrantes, ou refugiados. Enfim, é uma intolerância, é desumano isso, porque nós não nos identificamos como uma raça humana. Nós somos... Nós segregamos, nós segmentamos, ou é o negro ou é o branco, enfim, e não somos a raça humana, que é uma raça única, não é verdade? Nós somos apenas diferentes, e que bom que somos diferentes. Se fosse tudo igual, ia ser tão chato, e ia ficar sem graça. Mas a gente rotula, a gente discrimina, e eu acho que eu, como outras pessoas de origem latina, nós sentimos isso atualmente nos Estados Unidos. E é um medo muito grande. Eu hoje tenho medo, tenho pavor de morar nos Estados Unidos, com medo de violência, de retaliação, até de deportação. Eu concordo perfeitamente contigo, Juliana, que eu já estou aqui nos Estados Unidos há quase 50 anos, é uma vida, né? Mais tempo do que no Brasil, meu coração ainda é brasileiro, não muda nunca. Mas existe discriminação, a discriminação aqui não, deve ser no Brasil também, mas eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito maior. Eu sou branca, eu sou descendente de italianos, e assim mesmo, porque eu sou da América Latina, existe, eu confrontei, tive épocas que eu senti muita discriminação aqui nos Estados Unidos, e ainda assim, então são com os indígenas, são com os latinos, são, como tu disseste, todos os imigrantes que passam por aqui, são considerados abaixo. E isso é uma coisa muito... Mas o interessante que eu noto, porque eu trabalhei na universidade, e o que eu noto é que as pessoas não se dão conta que são racistas, não se dão conta que estão discriminando. Então, tem que ser através da educação, através de filmes como este, eu acho maravilhoso pôr em discussão, porque tem diversos aspectos, que não é só a parte da cor, tem a parte da pessoa trabalhando, que está ali, ela é preta, poderia talvez melhor fazer o trabalho melhor do que a colega, mas ela não é escolhida para receber o... Como se diz? O aumento. Exato. E isso se vê aqui muito. E tem que existir uma maneira de nós conscientizarmos, aqueles que de alguma maneira estão conscientizados, fazer com que outros se conscientizem. Esse é um dos propósitos da Morte, trazer filmes com consciência social, fazer com que a sociedade se conscientize dos nossos problemas, dos nossos temas sociais, sejam quais for, não é só os de racismo, mas eu acho que ainda o racismo é um dos maiores temas sociais que existem no mundo inteiro. e nós temos que fazer alguma coisa e vamos ajudar a fazer. Muito bem. Nós estamos agora chegando ao final. Eu gostaria de abrir a palavra, para quem ainda quisesse fazer algum comentário, falar alguma coisa, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, e, por favor... Prazer, Tamires. Prazer, Laís. Muito orgulhosa do caminhar, orgulhosa do olhar que vocês nos trouxeram, orgulhosa a olhar para você, jovem, faz eu sentir assim que vale a pena esses 42 anos de luta e vale a pena caminharmos juntos. Obrigada, Ariane. Prazer conhecer Juliana, todos. E obrigada pelo nosso caminhar, né? Por essa consciência que a gente vai construindo juntos. Eu quero agradecer imensamente a todos, conhecer vocês também, a Tamires, que eu não conhecia, a Leny, a Juliana, que eu conheci, a Laís também, o Luiz tem caminhado comigo já fazem seis anos aqui na Mostra, e realmente é um prazer imenso, mas é um prazer que não deve ficar só aqui, nesta palestra. Ele tem que se multiplicar. Vamos ver se nós conseguimos fazer com que isso se multiplique. E por a nossa gotinha de água no oceano, que seja uma gota de água, mas ela se multiplica também. Obrigada a todos. Eu agradeço o convite, agradeço a conversa, queria a gente estar junto, de verdade. Eu também, eu pedi abraçar. Eu sinto falta dos abraços. Nossa, eu morro de vergonha de falar em público, no começo eu me enrolo um pouco, e aí depois vou soltando. Uns poucos, agradeço o convite mais uma vez, me sinto honrada. fazia tempo que eu não via a Tamiris também, que bom que ela apareceu aqui, a gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, foi uma honra estar com vocês, tecendo essa relação Brasil e Estados Unidos de uma forma diferente, de uma forma democrática, discutindo racismo, discutindo democracia do audiovisual. Obrigada, Lenin. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ariane. Obrigada, Juliana. Laís. A gente tem muita coisa ainda para construir juntos. E é isso, né? Eu acho que... Eu queria estar em Chicago, confesso, nesse momento. O coronavírus não deixou, mas para além de estar em Chicago, foi muito importante esse momento do filme estar, né? Eu acho que quando o filme vai para Chicago, vai um pedaço da Laís, vai um pedaço meu, né? Vai um pedaço de luta e resistência, né? E é isso. Isso está sendo mostrado aqui e está sendo tecido mais coisas, né? Eu espero que nesse momento aí que eu e a Laís estejam tecendo aí o longa, vocês estejam com a gente nessa parceria, né? Porque eu vejo assim um comprometimento político de vocês e da consciência de vocês. É muito importante. Eu acho que a gente vai avançar muito. Daqui a 10 anos, nós vamos olhar para trás e a gente vai ver que a nossa luta da democracia, né? Do audiovisual e do combate também ao racismo, né? Eu penso que... Eu fiz o sorriso negro, mas eu quero olhar para ele daqui a 10 anos, 30 anos, não precisar mais de um sorriso negro. da gente falar sobre outras coisas, sobre outras necessidades, combater outras coisas. muito obrigada, boa noite, um beijo para vocês de coração mesmo e que eu tenha a oportunidade também de estar com vocês aí, né? E de conhecer o Spike Lee também, que a gente tem uma coisa em comum, a gente faz aniversário junto. Combate o racismo também no cinema. Oi, Bárbara. Eu ia dizer, eu queria... Temos que chamar a Bárbara, porque realmente, sem o Partners of the Americas, sem o Partners de Washington, nós não poderíamos realizar a amostra como temos realizado todos esses anos. Agradeço imensamente, Bárbara. Meu coração... Não, a vocês. Realmente, como mencionei no início, essa foi a primeira vez que estamos já debatendo esse tema. E como muitas pessoas já no chat colocaram comentários para vocês verem e para os outros participantes, mas o interessante é que a próxima vez será possível ter uma conversa sobre o que pode fazer a comunidade internacional em solidariedade durante o que está acontecendo em todos os países. Estamos nos Estados Unidos passando uma época muito difícil nesse sentido, de racismo, mas está levando muito consciente agora que temos um sistema racista, não? E que a gente não percebia realmente, porque são sutis, não sei como se diz, não? Mesmo como o filme, o filme mostrou, e se não está olhando bem, perde o que está acontecendo em todas as relações, não é só as palavras. E, ao final, que ela, com sua própria comunidade, na cultura dela, ela podia só rir, só rir, não? Então, vamos seguir com este tema ou outros temas durante os próximos meses, não? E agradeço muito vocês por dar o seu tempo e estar com a gente, não? E o filme é o início, não? Provoca, deixa a gente refletar, não? Para mim, também, foi um prazer enorme conhecer a Leny, a Laís, a Tamiris, reencontrar a Ariane aqui, o meu amigo Luiz e Bárbara, com quem eu trabalho, enfim, participar dessa discussão maravilhosa, dessa reflexão tão importante, assistir mais uma vez a esse filme, a esse curta belíssimo, que eu espero que vire mesmo um longa-metragem e que a gente possa levar isso para mais pessoas e levar essa reflexão e essa conscientização, né? E é isso, como representante também da PARTNESS, estou à disposição, a gente está aqui à disposição e eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros para a gente poder trabalhar essa temática e outras tantas, né? Porque o Sorriso Negro, eu me identifiquei tanto com ele, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ele trata também de uma outra questão, que é a nossa posição como mulher, né? Então, eu acho que dá para tirar dali muitas reflexões, né? E com relação a essa questão da inclusão, né? Que todo mundo hoje agora está falando de inclusão, mas eu acho que é uma questão mais profunda do que a inclusão, que é a gente se sentir pertencendo a um grupo, eu acho que esse sentimento de pertencimento é muito importante, mais importante do que simplesmente a inclusão, né? Isso é mais profundo, mas essa é uma outra discussão, espero que a gente possa ter muito em breve. Eu só, meu anseio é que nós todos chegamos um dia à conclusão que somos todos seres humanos, todos somos seres humanos, com capacidade mental, capacidade espiritual, capacidade interna de respeitar ao outro ser humano. E isso, eu acho que é a coisa mais importante que nós todos, nós todos temos que aprender na vida e ajudar com que os outros se conscientizem disso. O Luiz falou uma coisa muito importante, eu acho, que foi essa desconscientização de que o ser humano não... está perdendo, está perdendo, eu não me lembro se foi o Luiz ou se foi a Juliana, mas um de vocês falou que realmente nós estamos perdendo esse contato conosco mesmo, com nós mesmos, dentro de nós. Quem somos? Nós somos seres humanos e não importa a cor, não importa se você é mulher, homem, gordo, magro, seja o que for, nós somos seres humanos, todos com capacidade mental, capacidade interna e eu acho que isso é a coisa mais importante que existe na vida e vamos nós, os pinguinhos d'águas que nós podemos colocar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, eu vou terminar aqui então e colando nessa fala da Ariane, na questão do humano e esse humano, gente, é uma questão da gente estar conectado, é uma conexão nossa, de cada um de nós está aqui, é dentro do coração e a gente se conecta com o amor, não é com briga, não é com raiva, não é com ódio, não é com nada disso, a conexão se faz através do amor e da consciência, expandindo a consciência, você sabe, o filme de vocês faz isso, quem vê o filme de vocês e tem um pouquinho, sabe, de consciência, já olha e diz, olha, eu faço isso, eu faço aquilo e isso é o importante, porque isso faz a gente retornar para o que a gente é, o ser humano conectado, conectado com você, o que você é lá na sua essência? Você não é uma cineasta, você não é uma negra, você não é um branco, você é um ser humano e isso é muito, muito importante, tá? Então, muita gratidão, Tamires, Laís, Leny, por estarem aqui, vocês são nossas convidadas, nós organizamos esse evento e convidamos vocês, vocês aceitaram e eu agradeço de coração vocês terem vindo aqui e o nosso papo foi muito legal e com certeza, o filme de vocês é uma ferramenta, agora, Laís, a gente está esperando a série, tá? e o longa-metragem para a gente colocar mais, mas já surgiram, eu acho que, gente, muito disso que a gente faz, eu já falei com a Bárbara por e-mail, a gente faz por amor, sabe? E o amor é o coração, é o coração que move para fazer tudo isso e aí acontecem as conexões, não é à toa que nós estamos nessa live aqui falando sobre isso e acontecem essas conexões, Ariane, convidar vocês para levar o filme para as universidades, americanas e lá vão haver mais conexões e é isso, nós estamos todos conectados, tá? E a gente fazendo coisas para o bem, fazendo coisas positivas com amor, a gente gera essa conexão muito maior porque nós somos um, nós não estamos separados uns dos outros. Bárbara, muito obrigado pelo convite da Mostra do Capítulo de São Paulo, a gente está muito feliz de estar fazendo esse primeiro debate que venham muitos outros com outros capítulos do Brasil, da América Latina, da América Central, dos Estados Unidos, isso é um momento muito legal de a gente usar essa ferramenta que a gente tem, o audiovisual online aqui que a gente pode conectar, tem pessoas da Bolívia aqui assistindo, tem pessoas da Colômbia, tem dos Estados Unidos, tem de todos os lugares, então vamos usar isso, é muito, muito importante. Ariane, você sabe, vocês todas moram no meu coração, Juliana, também, Tamires, Laís, Leny, todas aqui, então um beijo no coração de cada uma de vocês. Agradecemos, agradecemos Marcos e Daiane pela interpretação, não? Era a primeira vez que estamos tentando fazer isso e eu espero que deu certo. sim, muito agradecido a Marcos, que está fazendo a tradução de espanhol, o Marcos é de Partners Campus Goiânia, o único capítulo estudantil que nós temos aqui no Brasil e a Daiane Castilhos que está fazendo a tradução de inglês, ela é do capítulo Goiás, parece um projeto muito legal do capítulo que ela faz, também ela gerencia, o Vander também que está aí, o nosso anjo que está aí por trás, que não apareceu, mas está aí protegendo a gente e volto a agradecer também o Will que deu muita força, ao Tiago que fez os flyers e toda a equipe, toda a equipe, todos os capítulos que divulgaram a nossa live, o nosso debate, muito obrigado a todos. Então, se alguém quiser dar mais um tchau, alguma coisa é um momento, gente. Tchau, então. E, uma coisa, sexta, vamos ter um debate também às 20 horas sobre gênero, vamos exibir o filme Marie do Léo Tabosa, vamos ter o Léo Tabosa, o diretor, mais dois especialistas, vai ser muito legal também a live, convidamos todos vocês, tá? Beijo, então, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, até a próxima. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Beijos. Tchau. Ninguém quer sair, ninguém quer ir embora. E o voo fechar. Bárbara, tchau. Não vai ter um happy hour? Tchau, gente. Agradecido. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.